Olá, tudo bem? Eu sou a Nil, aqui do canal Nil Artes na Cozinha. Hoje trago para compartilhar com vocês uma receita. Gente, olha, você sabe o que é? Patê de sardinha delicioso com cenoura. Olha, que maravilha! Queijo. Anota aí os ingredientes e faça para aquele lanchinho da tarde, café da manhã, lanche da noite, deixe aquele joinha e vamos cozinhar? Para o nosso patê rápido, simples e delicioso, eu tenho aqui, ó, duas sardinhas. Essas é aquela marca que vem com molho, né? Molho de tomate. Então, eu tenho aqui uma peneirinha, eu vou drenar esse molho. Mesmo se fosse no óleo, eu não ia utilizar, porque contém muita gordura, muito óleo, né? Então, essas latas já foram limpas, viu, gente? Tem que limpar tudo quando chega da rua, independente de vírus aí agora ou não, certo é lavar antes de guardar. Então, eu vou aqui, ó, tirar esse excesso de molho. Olha. Vejo assim aqui para não escorrer. Olha a quantidade de molho. Isso aqui no patê não ia ficar legal. Olha, enquanto tá aqui escorrendo, eu tenho aqui uma cenoura ralada, assim, não tão grossa. Uma cenoura grande, tenho maionese. Eu vou colocar aqui, ó, quatro colheres de sopa. Não precisa mais que isso, porque por elevar a cenoura, que é fresca, então não é legal que você deixe isso aí por muitos dias na geladeira. É uma coisa para dois a, no máximo, quatro dias. Quatro colheres de maionese. Vou colocar duas colheres de queijo parmesão raladinho já. Pode ser a mussarela, não tem problema. Mas esse queijo aqui vai conservar um pouco mais o seu patê delicioso para passar no pão de forma, no pão de sal, na rosca. Olha, fica delicioso. Ó, já vou dar uma misturadinha aqui e sem contar que fica saudável também. Se você quiser tirar o queijo, fica melhor ainda. Você pode estar colocando atum, que fica muito bom. Olha. Bem saudável. Agora eu tenho aqui, o cheiro verde eu vou deixar por último. Eu tenho aqui, ó, duas colheres de sopa de quinoa. Eu tenho uma colher de café de sal, uma colher de café de pimenta calabresa e uma colherinha de café de orégano. Vou jogar tudo aqui. Essa quinoa é maravilhosa, boa para o intestino. Nossa, muito bom. Eu amo grãos, gosto de colocar em muitas das receitas que eu faço. Olha. Nós comemos e nem percebemos que estamos comendo coisas saudáveis. Olha. Isso aqui já estaria bom demais. Agora está aqui, ó. As duas sardinhas. Ó. Bem escorridinhas, para tirar o excesso do líquido, do molho, né? Olha. De cheiro verde, eu estou colocando apenas cebolinha. Você pode estar colocando aí coentro, salsinha. Olha quanto rende. E fica delicioso. Isso aqui na bisnaguinha. Nossa. Muito bom. Ó. Seis folhas de cebolas. Seis folhas de cebolinha. Ó. Diga se tem como ficar ruim. Fala, bebê. O cheiro está gostoso. O que mais como aqui em casa é ele. Ele não gosta da salsinha mineira, né? Então, por isso que eu não estou colocando. Como é que pode? Só porque é paulista. Ele é de São Paulo. Em São Paulo é só coentro. Coentro. Aqui em Minas, já é mais salsinha. E ele não gosta da salsinha. Essas paulistas. Olha. Olha a verdade. Que maravilha. Ô, trem bom, hein? Olha. Fala a verdade. Merece um like? Merece. Já está prontinho aqui. O nosso patê delicioso. Eu tenho aqui. Agora eu vou fazer uma decoração. Bem bonitinha. Eu tenho aqui rodelinhas de cenoura. Eu tinha uma patroa. E eu cozinhava. E ela falava pra mim. Neo. Você tem que fazer a decoração do prato. Você tem que fazer um prato apresentável. A gente come com os olhos. Eu não concordava muito, não. Mas não é que agora eu até que estou concordando. Ai, Jesus. Olha como fica bem bonitinho. Você tem que cozinhar com amor. Com carinho. Quando você cozinha pra quem você ama. Ai, você tem gosto em fazer as coisas. Olha. Ai, agora tem alguns tomatinhos aqui, ó. Quer ver? Tomatinho cereja mesmo. Bonitinho, ó. No meinho assim, ó. Na verdade. Não tá mais bonitinho, bebê? Tá mais bonitinho mesmo. Dá uma florzinha. Dá uma florzinha. Olha. Uma linda flor. Cozinho com amor. Cozinho com carinho. Que eu estou cozinhando pros meus inscritos, pros meus filhos, pro meu marido. Isso é um motivo muito bom. Coloca um verdinho aqui, né? Pera aí. Uma folhinha de cebola. Olha. E olha. Duas folhinhas de hortelã. Vou dar uma batidinha aqui. Ai, que aroma. Que delícia. E mais mesmo, é só pra dar um cheirinho delicioso. É hortelã de quibe. Se você não tiver, não tem problema. Olha. Que capricho. Que carinho. Olha. Fiz com muito amor e carinho pra vocês, pros meus filhos, pro meu marido. E ficou linda e deliciosa. E com certeza ninguém vai jogar essas rodelhinhas de cenoura fora. Tá crua mesmo. Só descasquei. E tá aqui, ó. Posso estar colocando na torrada, no pão, na bolacha. Aí você vai colocar aonde você mais gostar. Olha. Finalizada com muito amor e carinho. Tchau. 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 Tchau.